E a gente segue agora com mais informações. Tem mais 12 prefeitos de Santa Catarina que devem assinar hoje o termo de adesão do Plano Mil, que repassa recursos para os municípios do Estado. O repórter Júlio César vai nos trazer mais informações sobre esse assunto. Plano Mil, uma série de investimentos para todas as cidades do Estado de Santa Catarina que aderirem a esse programa. E mais uma cidade aqui do Sul do Estado acabou aderindo, a cidade de Tubarão. O que é o Plano Mil? O Plano Mil foi lançado pelo governo do Estado, pelo governador Carlos Moisés, ali, final de dezembro, final do ano passado, onde é o seguinte, cada cidade pode pedir recursos para investir em desenvolvimento na sua cidade, na sua região. E esses recursos são destinados de acordo com o censo do IBGE. R$ 1.000,00 por habitante, equivalente a R$ 1.000,00 por habitante da cidade. Tubarão, por exemplo, tem 107 mil habitantes. Tubarão vai receberem recursos para investimentos na área de educação, de saúde, investimentos também na área de infraestrutura. Vai receber 107 milhões de reais. Outros municípios, Araranguá, por exemplo, tem 69 mil habitantes. Vai receber 69 milhões de reais em investimentos. Florianópolis também, capital do Estado de Santa Catarina. 514 mil habitantes vai receber 514 milhões de reais em investimentos. Essas cidades vão poder investir na área de saúde, na área de educação, de infraestrutura, como eu falei. São áreas aí que possam trazer o desenvolvimento do local. É a única exigência que tem esse programa. E hoje, então, a partir das 4 horas da tarde, nós vamos ter uma reunião de vários prefeitos lá na Casa da Agronômica, com o governador Carlos Moisés, para assinar esse termo de adesão. Cristiúma já tem aí aonde quer colocar esse recurso. Tubarão também, Araranguá também. A cidade de Santa Catarina tem todos já um planejamento para investir esse recurso. E como ele vai ser repassado? Ele vai ser repassado por cerca de 5 anos, com até 20% por ano do valor total. Esse é um recurso que ele vem parcelado, mas, de fato, ele vai chegar e vai ajudar a desenvolver o município. Nós agora voltamos ao estúdio.